Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês. Tô indo pra academia agora filmar um pouquinho pra vocês como funciona aqui. Como são as academias da Nova Zelândia vai ser esse vídeo. Então eu vou filmar lá. A minha academia é pequena, vocês vão ver, é bem pequenininha. O Adenilson filmou também onde ele treina lá no North Shore, que é bem maior, bem mais da hora. Aí no final eu mostro pra vocês como são os planos aqui, o preço, tudo certinho, beleza? Vamos lá então, vídeo na academia. Esse vídeo vai de dedicação pro Edgar do canal Fazendo o Mundo e o Thiago Lima, que estão pedindo faz tempo já pra vocês. Até que enfim tá saindo esse vídeo. Então vamos pra academia. See you! Vamos lá. Nossa, tô com uma cara de sono. Tava dormindo agora à tarde. Agora é sábado, cinco e meia da tarde. E um dos pontos positivos aqui da academia é isso. A maioria são 24 horas. Então eu tenho essa chavezinha aqui, essa tagzinha vermelha. A academia tá aqui. Vou mudar. Então não tem horário nenhum. Posso chegar três horas da manhã se quiser treinar. Se eu chegar aqui, já concentrar. E tem gente treinando. Aqui sempre tem. Se você passar meia noite, tem um louco correndo aí. Fazer o que eu faço sempre. Me pesar. Vamos ver como é que eu acho que eu bati minha meta. Tá faltando 500 gramas. Amanhã tô 87 até julho. Tá perto. Aqui é a recepção. Tem muita gente precisada. Que areazinha pra eu colocar. As coisas bem pequenininhas essa academia aqui. É tipo academia comunitária Então, não estava orgulho de ficar falando com o pessoal olhando Meu vizinho está ali, tem as esteiras aqui Tem umas TVzinhas nas esteiras Nas bicicletas também Dá para você clicar na internet Esse aqui tem os canais aqui passando o rugby Tem outro canal que fica passando TV maoro E é isso aqui, academia é isso Bem pequena mesmo Aqui é o aparelho com a perna Um espesinho aqui, tudo emborrachado É pequenininho, mas é enjeitadinho até Fazer perna e fazer peito Aqui Eles tem uma cultura Você terminou de usar o aparelho Você vem aqui, tira o papelzinho e passa Você limpa o aparelho Para a próxima pessoa que vai usar Todo mundo faz isso Se você não fizer, você Dá bem visto Aqui tem os banheiros também Chuveiro para a galera Chega direto do trabalho Tem um chuveirinho Tudo bem bonitinho, arrumadinho Vamos ver o banheiro rapidão Vamos lá agora com a Daniel Surfistinha Direto de North Shore Fala aí galera Seguinte, vou gravar um vídeo aqui rapidinho Aqui dentro da City Fitness A academia que eu estou malhando agora Um videozinho rápido, três minutos Que o Pacato pediu Para mostrar aí Como é a academia aqui E eu acho que vocês vão curtir Porque é bem bacana É isso aí Então vou começar aqui pela Pela área de aparelhos novos Então zero bala Eu vim aqui agora É o meu primeiro dia aqui E isso aqui é o setor de aparelhagem novas Tá vendo? Aparelhagem bem bacana Eu mali na JET Eu acho que o Pacato vai Vai mostrar para vocês Como é que é Como é que é a JET lá Pelo menos a JET que eu Que eu mali Foi bem Era bem pequenininha Então É Bem diferente dessas aqui Eu também São várias unidades Não sei como é que Como é que são as outras unidades Mas É É uma academia bem Bem bacana Essa daqui Esse lugar aqui é onde a galera faz a Faz a Faz a abdominal Exercício Sem aparelho e tal Quem malha sabe como é que é Tem uma máquina de Para vender Refrigerante Água É Na verdade não tem refrigerante não Barrinha e tal Água Algumas coisas ali Mas não tem refrigerante não Essa daqui é a entrada dela Né Aqui é É A ergometria né Onde tem aqui as esteiras E tal Tudo aparelhagem Dá para ver que É bem bacana Né Ó Tem várias esteiras Várias É Então Bebedourozinho aqui também Bacana e tal Né Aí pô Tudo fica de frente para as televisões Isso daí não dá para falar das redes Que a gente também tem também Né Vamos lá para o outro setor São três setores Três Três lugares aqui Vou mostrar para vocês agora O outro lado O outro lado onde a gente faz A Peita em setor aqui Né Que dá para fazer É Fazer É Não sei o nome da aparelhagem toda não Mas só para vocês terem uma ideia De como é que é De como é que é Tal Dá para demorar muito Aqui é onde você consegue malhar peito Malhar Bíceps Bíceps Tríceps Que você Precisa fazer Aí O pacato pediu para resumir aí Em uns três minutos Tá aí Academia bem bacana Para quem Para quem quer vir aqui E continuar o seu processo de malhar Vale muito a pena É isso aí Espero que vocês Que vocês gostem Essa daqui É a City Fitness Em Greenfield Abraço Esse aí é o The News Sempre ajudando aí no canal Então a Jets 24 horas Como já falei para vocês Outra vantagem Você pode entrar em qualquer Jets do país Então tem várias espalhadas na Nova Zelândia Com essa tagzinha que eu mostrei no começo do vídeo Tipo Você vai para Tauranga Passar uma semana lá E quer treinar Você vai na Jets e Tauranga Só passar no mesmo esquema E já entra no normal Então é uma ótima vantagem O preço é R$10,50 por semana na Jets E você vai pagar R$35 De entrada Que é a matrícula Depois da City Fitness Que foi a que o The News mostrou R$6,50 é o plano de um ano Então você faz um plano de um ano Para ficar na academia Paga R$6,50 por semana Que é muito barato Mas caso você precisa sair Por algum motivo Visto e tal Aí você tem que pagar o restante Então é só ficar esperto com isso O plano completo é R$13,90 Então o The News falou Que você pode usar tudo O que estiver lá Tem várias atividades também Zoom Esses negócios aí Que a galera gosta Aí depois disso Existem mais a Anytime Fitness Que é no mesmo tipo de academia Que tem aqui espalhada no país E a Snap Fitness Então essas são as quatro academias Que tem espalhada na Nova Zelândia Você vai achar mais fácil Pelo centro E caso alguém treine Em alguma academia diferente Aqui no país Deixa no comentário Para a gente saber também Como é que é Os planos e tal Para a galera de Queenston Que acompanha o canal também Eu gostaria de saber É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse é o vídeo de academia Para vocês Deixa aquele like Se inscreve no canal Se tiver algum tipo de vídeo Que vocês querem ver aqui Deixa no comentário também Que eu vou fazer para vocês em breve Beleza, galera? Tamo junto Abração é nóis Fui com Deus Tchau, tchau!